O bairro da Glória é um bairro que tem uma importância enorme para a cidade do Rio de Janeiro. Morei aqui na Glória durante quase 20 anos e tenho a Casa da Glória, que é um espaço cultural multiuso e tem um restaurante também. Eu vejo com muitos bons olhos a chegada de novos empreendimentos na região. É um bairro que foi um dos primeiros núcleos de ocupação aqui do Rio. E a Glória na época do Império também foi um bairro muito importante, porque a família imperial realizava cerimônias na Igreja da Glória. Então ela era frequentada pela nobreza imperial, havia muitos casarões de aristocratas. Era um bairro que tinha uma importância muito grande na cidade na época do Império. E isso seguiu quando o Rio de Janeiro se tornou capital, porque a gente tinha o Palácio Monro, que foi demolido ali no centro da cidade, e tinha o Palácio do Catete no Catete, e a Glória ficava justamente entre esses dois locais. Então era um bairro que era frequentado por artistas, intelectuais, políticos. E foi nesse contexto, início do século XX, que o bairro passou pela Belle Epoque. O estilo francês passou a ser referência. Foi nessa época que foram construídos, por exemplo, o Hotel Glória, a Praça Paris, na época do prefeito Pereira Passos. O Palácio do Catete era ali do lado, e a Glória era o local preferido dos nobres e dos políticos da época. Eu acredito que a gente está num momento ímpar do bairro. A gente tem nesse momento muitos investimentos acontecendo. Existem investimentos do poder público de reurbanização acontecendo. Nós temos vários empreendimentos também chegando ao bairro. Temos um grande hospital que se instalou aqui no bairro. Temos uma faculdade de propaganda. Espera-se que em breve tenha uma outra faculdade de medicina aqui. E a gente vê um movimento muito bom de empreendedores, de novos restaurantes sendo abertos, de imóveis que estão sendo ressignificados. E eu acredito que nos próximos anos o bairro sofra um processo de revitalização muito grande. A Glória é um bairro estratégico por desenvolvimento do turismo na cidade. E quando eu estive na prefeitura, a gente reconheceu isso. Muito próximo ao Santos Dumont e entre as praias da Zona Sul e o centro histórico da cidade. Agora tem o segundo maior conjunto de bens tombados e preservados do Rio. Além de ter mobilidade, infraestrutura, espaços urbanos integrados à natureza, que estão entre os mais lindos do mundo. Por tudo isso, quando eu fui secretário de turismo, a gente lançou o programa Dias de Glória, com investimento de mais de 25 milhões de reais para restaurar e revitalizar o bairro. Praças, ruas, monumentos. Tornamos agora o primeiro distrito turístico do Rio e estão sendo feitas ações para aumentar a segurança, incentivar o turismo e o empreendedorismo no bairro. Quando o Valente me chamou para desenvolver o empreendimento na Glória, eu não tive a menor dúvida. Eu sempre acreditei que tinha um potencial de valorização e de qualidade de vida, de melhoria da qualidade de vida, de potencializar a vida das pessoas muito grande. Porque é um bairro que tem litoral, é colado ao aterro do Flamengo, um parque maravilhoso, que é uma obra-prima do paisagismo, do Boulain Max, fantástico, frequentado por famílias todos os dias para fazer exercício nos finais de semana, para levar o filho, passear. É um bairro que tem sua boemia de noite, bares, restaurantes. É um bairro que tem escola, hospitais para quem vai morar, é fantástico. É um bairro que tem metrô, acessibilidade, mobilidade. É do lado do centro para quem trabalha no centro. Então surgiu com essa oportunidade da cidade, ela mesmo buscando novas situações, os prédios da Rádio Globo, que tem uma localização especial. Elas são na Rua do Rússia, uma das melhores ruas do bairro, um dos pontos mais tranquilos da Rua do Rússia, inclusive, com um parque literalmente aos seus pés, o Memorial Getúlio Vargas na sua porta, o Aterro do Flamengo, logo após a Marina da Glória, um pouquinho mais à esquerda e mais distante, mas não tão distante, ainda a pé, o Santos Dumont. E a vocação do bairro e a demanda por esse bairro, de que é um bairro eminentemente residencial, era muito forte nas pesquisas que foram realizadas. O conceito de rooftop está muito em voga hoje no mundo, esse terraço comum. É uma forma de você democratizar as coberturas. Os empreendimentos mais antigos têm coberturas tradicionais, privativas e apartamentos, e hoje, em todos os grandes centros do mundo, você democratiza esse espaço do terraço do último andar para uma área comum, em que as pessoas todas do condomínio podem desfrutar dessa vista, principalmente no nosso caso, aqui de frente para o Aterro do Flamengo, uma vista deslumbrante. E o programa, elaborado pelo Rui Erzende, pela Valente, é um programa que tentou multiplicar esses espaços que hoje são muito importantes para esse novo tipo de viver. Ou para o morador que está buscando uma vida mais prática, um condomínio mais barato, que compartilha espaços, ou para quem vai alugar, do investidor, o apartamento, que tem piscina, sauna, churrasqueira. Esse projeto tem como uma característica base, dentro da sua contemporaneidade, um alinhamento total e absoluto com a questão da sustentabilidade. E o primeiro grande ponto dessa questão é exatamente o fato de nós estamos requalificando um prédio, uma edificação. O projeto do Guarda del Arte, quando a gente conversei com o Rui, com o Rui Erzende, com o Pedro, com a Gabi, a gente estava sempre com o foco de tentar buscar quais eram as referências daquele bairro. É importante salientar de que a nossa preocupação nesse projeto, como disse, contemporâneo, é de trazer toda a modernidade possível para a moradia, para o lazer, para as facilidades e ser absolutamente integrado com o seu entorno. Nos interiores, nós procuramos trabalhar com materiais naturais, como a pedra, a madeira, o couro e o concreto. Esses elementos estão muito presentes na linguagem do bairro, trazendo respeito e elegância ao projeto. Esse produto é muito interessante para a locação por temporada, por exemplo, porque a Glória, como está se transformando, e as coisas que vieram da iniciativa privada recentemente, como o hospital, como a faculdade, a proximidade que tem com o centro, com os executivos, o turismo, que é uma característica da Glória, que é o segundo bairro mais visitado por turistas do Rio, você tem uma diversidade, uma gama de locação muito grande. A Marina da Glória também, os eventos da Marina da Glória, os eventos náuticos e de shows que hoje tem. Então você tem aí, por si só, uma liquidez, uma gama de locadores muito grande. Acreditamos muito nesse projeto. Nós potencializamos a rentabilidade do ativo imobiliário sem nenhuma dor de cabeça. Fazemos a gestão completa do imóvel, locação, pagamento de contas e a manutenção. No final, o cliente só recebe o valor dos aluguéis diretamente na sua conta, sem se preocupar com nada. Acreditamos que, com um grande investimento no projeto de revitalização do Glória, a rentabilidade estimada do ativo poderá atingir retornos significativos para os padrões imobiliários. É um privilégio participar da revitalização de um bairro tão emblemático. Contribuir para a cidade e para a evolução do Rio é o que a gente deseja que nossos clientes também sintam. Mais que um investimento imobiliário, é investimento no Rio, na Glória, na nossa história. Legenda Adriana Zanotto